Que não seria necessário porque aqui é uma empresa que faz negócios, tem um negócio dela, tem mercadoria para vender, que é o tempo, e nós temos vários clientes de todas as espécies, assim, tipo profissionais, empresas aqui, nós temos umas dez empresas que são nossos anunciantes, nós temos o Estado do Maranhão, nós temos a Assembleia Legislativa do Maranhão e todas são nossos clientes. Eu, desde a época do Antônio Joaquim, meu irmão, que era prefeito, que foi prefeito na época, nós temos divulgado a Prefeitura de Codó, temos procurado ser uma empresa que obedece às regras, uma empresa extremamente religiosa, graças a Deus, talvez seja isso que protege a nossa empresa e temos que manter a nossa empresa através de comerciais, como toda empresa, né? Biner, bom, depois do outro dia que veio o Biner, e nós apoiamos o governo do Biner, depois veio o governo do Ricardo, que apoiamos por solicitação do prefeito. Apoiamos o governo do Ricardo Acha, apoiamos o governo do Zito, que acabou de sair daqui agora, que agora veio fazer uma visita, e apoiamos o governo do Francisco Tagipe, e aí, na campanha, nós fizemos um mutirão aí, apoiamos o Zito Rolim, por se tratar de um amigo nosso, pessoal, e ganhou o Zé Francisco. Bom, tudo bem, eu não tenho que negar nada para os nossos ouvintes, que eu não sou de esconder nada, entendeu? Não sou uma pessoa que toma atitudes ilegais, atitude mentirosa, atitudes aí fraudulentas, absolutamente, entendeu? E nunca tive nada pessoalmente contra o prefeito atual, nada, nada. Nunca tive uma pequena discussão com o Zé Francisco. O Zé Francisco, inclusive, já me atendeu várias vezes na minha casa, como médico, né? E aí, o Dr. Zé Francisco pediu que queria falar comigo, e eu não poderia deixar de atendê-lo, né? Como não deixa de atender ninguém, pode ser, só deixa de atender pessoas que não merecem se atendê-lo, né? Muito bem. E aí, o Dr. Zé Francisco esteve aqui, conversamos bastante, uma conversa muito amistosa, uma conversa que ele solicitou que a rádio contribuísse para o governo dele, que ele estava precisando da rádio e que ele poderia fazer e tal. E eu dialoguei bastante com ele, ele pediu opiniões, eu dei, sempre fiz isso, entendeu? Sou pessoa que gosta de dar opiniões, né? Ainda um pouco, como eu disse, saiu daqui o Zé Tumorlinho, o Chico, que sempre vem aqui de vez em quando, também, que de qualquer maneira é um empresário, mas também tem um frio político, e o Léo sempre vem aqui. E aí, o Zé Francisco pediu que eu desse uma colaboração para o governo dele, seria mais uma colaboração, e eu achei por bem concordar com ele. Concordamos a princípio, certo? A estrutura da virante continua a mesma, nós vamos procurar criticar de uma maneira positiva, com críticas construtivas, que, entendeu? Não vamos, de maneira nenhuma, não vou dizer, não, Daniel, tu não tem mais que atender, nem reclamar. Não, vamos continuar recebendo. Quer perder, recebendo os reclames da população. Os reclames, todos os nossos comunicadores estão orientados para isso, mas vamos fazer, então, uma crítica mais construtiva ao prefeito, uma maneira de ajudar a ele administrar o nosso município, porque o que nós queremos do nosso município... É o melhor pra Codó? É o melhor pra Codó, é que ele faça uma boa administração. Eu jamais serei aquele que, para a pessoa que está na prefeitura mesmo, sem ter tido meu apoio, o pior é o melhor, é o melhor. Não, nós queremos que se transforme no melhor. Que a administração do Zé Francisco melhore, que a administração do Zé Francisco tenha sucesso, e eu achei que eu teria a obrigação de fazer isso, entendeu? E por isso... Um diz que é 12 mil, 15 mil... Ah, mas... Eu vou dizer, então, com a... a loja... as lojas que fazem divulgação comigo, quanto é que me pagam? Quanto é que pagam pra mirante? Quer dizer que foi um negócio de empresa. Empresa. Claro, de empresa. Porque... Poder manter empresa, certo? Se eu não tivesse, se eu não tivesse, os comerciais que nós temos, eu já teria fechado, porque eu não tenho condições de manter essa rádio. Se não tivesse, as parcerias, né? As parcerias. Se eu não fizer parceria, a rádio simplesmente vai fechar. O número passou três meses sempre fechado aí, quatro meses. Entendeu? E aí, eu... combinei com o prefeito, doutor José Francisco, que não tem nada assinado. Tudo é de boca. Tudo é de compromisso verbal. 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 Certo? E aí, como o Zito, o governo dele todinho, foi compromisso verbal. Porque eu assumo o compromisso, as pessoas confiam em mim e nunca decepcionei. Nunca perdi minha confiança junto a qualquer condoência aqui. O Francisco Tagipe assumiu o compromisso comigo e eu não pedi papel nenhum para ele assinar. Entendeu? O bilhete é o mesmo direito. De carta. O bilhete eu estou pulando, pisando na bola um pouquinho, mas não tem problema. Agora, diretor-presidente, a grande pergunta que eu tenho certeza que milhares e milhares de pessoas gostariam de me perguntar, e eu vou perguntar através dos ouvintes. A Mirante, como eu falei agora há pouco, é uma rádio democrática, é uma rádio que não tem muro, e podemos dizer hoje que é a única emissora de rádio da cidade de Codó, que as portas são abertas para a população. Onde o povo tem vez, pode reclamar de buraco, de lixo, de escuridão, de mau atendimento, precariedade na educação, na saúde. Você, como diretor-presidente, você sabe da minha forma de trabalhar, eu sempre fui um cara polêmico. De que forma o senhor vai passar para os comunicadores da rádio, a partir de agora, de que forma nós vamos nos comportar diante da população, quando alguém de repente, diretor-presidente, reclamar que a saúde não está boa, que a rua está cheia de buraco, que a rua tem muito lixo, que tem escuridão, que o salário está atrasado, que foi mal atendido, de que forma o senhor vai orientar os comunicadores da rádio aqui na Mirante? Daniel, nós, você é um comunicador, você tem uma parcela de responsabilidade por tudo que acontece na nossa cidade, pelo seu programa, porque você tem uma audiência boa, que você tem um compromisso de administrar essa confiança dos seus ouvintes, ok? Então, se uma pessoa diz que a rua dele está esburacada, nós não vamos nos furtar de colocar no ar, levar a denúncia. O compromisso que nós vamos assumir, que eu vou passar para vocês, é de que nós vamos levar esta demanda, este problema, para o secretário responsável, e dar um retorno futuramente, o secretário, e aí, vamos, inicialmente, colaborar com o governo, entendeu? Dialogar. Para, nós vamos dialogar com o governo. Vamos, ele se comprometeu, nós damos espaço para dialogar com ele, para melhorar. Nós não vamos aqui mais.